Música 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 M布ina Música 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 Webeta, Webeta ou Acha obede. My penda na kartina eu me vale a nini? Webeta, Peteta, hua bende. Webeta, Webeta e hua bende. My penda na kartina eu me vale a nini? My penda na kartina eu me vale a miene Tu kikata se usafishanga Grab gukini batimbaye Play naki batikana Ni mwapare, joko a kipara Ati pepeta, pepeta, eu achupambile Miupenda unha katika, não mevalia nini Miupenda unha katika, não mevalia nini Pepeta, pepeta, eu achupambile Pepeta, pepeta, eu achupambile Miupenda unha katika, não mevalia nini Miupenda unha katika, não mevalia nini Tu kikata, sim safishanga Bleki ni batimbai Ati pepeta, pepeta, eu achupambile Pepeta, pepeta, eu achupambile Miupenda unha katika, não mevalia nini Miupenda unha katika, não mevalia nini Pepeta, pepeta, eu achupambile Pepeta, pepeta, eu achupambile Miupenda unha katika, não mevalia nini Miupenda unha katika, não mevalia nini Tu kikata, sim safishanga Bleki ni batimbai Bleki na kipatikana Ni mwapare, joko a kipara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau